O nome dessa música é Hidropônica E essa é uma das melhores bandas do Rio de Janeiro For Fun Se a vida gasta em você, te faz de pano de chão Fica tranquilo porque nada é em vão E o que se tem a fazer, relaxar e beber Trocar uma ideia com os amigos no VG Gosta uma onda no céu, que o dinheiro monteu Lembrando sempre de agradecer Tudo vai virar passado no futuro Que essa vida não se leva a nada Felicidade é um fim de tarde Olhando o mar E a gravidade não te impede de voar Longe de toda negatividade A onda boa se propaga no ar A boa é se divertir, lançar mais uma tatu Manda os problemas em geral plantar chuchu Vou me largar no sofá, vou amar um mate limão Refrido um pouco e chego a uma conclusão Nada Nada brilha mais que a vibe da tua alma O bem e o amor superam tudo E quando o sol invade os olhos É só pra te lembrar Que o bom da vida não tem peso E é hora de acordar É hora de acordar Felicidade é um fim de tarde Olhando o mar E a gravidade não te impede de voar Perto de toda positividade A onda boa se propaga no ar O bem e o amor superam tudo É hora de acordar Tudo é nosso O que é isso?